Em menos de 24 horas, 7 assassinatos foram registrados aqui na capital. Quem nos traz os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Foi isso mesmo, quase 10 homicídios foram registrados em menos de 24 horas aqui na capital. Na tarde de ontem, o ex-presidiário Bruno Medoça Silva, conhecido como Sacha, foi executado com 4 tiros no Colônia Santo Antônio, na zona norte da capital. De acordo com a polícia militar, o homem estava com outros 3 rapazes quando os suspeitos perseguiram a vítima, que ainda tentou se esconder no quintal de uma casa, mas foi executado com 4 tiros a queima-roupa. Os disparos atingiram o pescoço, a cabeça e o braço esquerdo da vítima, que morreu na hora. Já no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, o adolescente Jonas Pereira Cavalcante, de 15 anos, foi executado no início da noite com 4 disparos. De acordo com a polícia militar, o crime foi praticado por 4 homens que estavam em 2 motocicletas. A vítima caminhava pela via quando foi abordada pelos criminosos que efetuaram os disparos. Ainda na noite de ontem, um homem não identificado foi morto durante uma troca de tiros com policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária, no São Jorge, na zona oeste da capital. De acordo com a polícia militar, o homem, mais outros dois suspeitos, faziam arrastão na área do São Jorge quando foram perseguidos. Durante a ação, um policial militar e o outro suspeito foi baleado. Eles foram levados ao hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul aqui da capital. O terceiro suspeito conseguiu fugir. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Um menor de 16 anos morreu logo depois de tentar assaltar uma senhora no Planalto, zona centro-oeste de Manaus. Tudo aconteceu por volta das 6h30 da manhã desta quarta-feira. Um adolescente de 16 anos morreu logo após tentar assaltar uma senhora na rua Adriano de Queiroz, no bairro Planalto, zona centro-oeste da capital. A morte aconteceu quando a vítima reagiu e o assaltante, desorientado, bateu com a moto em frente a este muro. E hoje eu fui acordada já com o corpo aqui, que foi a minha irmã que me chamou. Eu não vi nada e passei mal. Porque você encontrar, ele estava no portão da minha casa mesmo, falecido. E um mutuando de gente aqui e tudo. E eu vim saber, pensei que era um bêbado. De acordo com testemunhas, o menor tinha um comparsa, conhecido como Kevin, de 19 anos. Testemunhas afirmam que os dois eram acostumados a realizar roubos e furtos nas proximidades. Aí eles vieram dali mesmo, estavam assaltando, né? Mas o outro fugiu, não apareceu não. Só acordaram aí o corpo jogado no chão, mas ninguém viu nada. Nós temos assaltos de manhã, de tarde e de noite. Para vir para a celebração, as pessoas já têm medo de ver a celebração. Eles assaltam dentro do pátio da igreja. Eles tiram o celular dos jovens dentro do pátio da igreja. Semana passada houve um tiroteio aqui, porque o cara fez ponto para assaltar. O corpo do menor foi removido pelo IML. A dengue e a zika ainda preocupam, e muito aqui no Amazonas. E a chikungunya também. Só nos três primeiros meses desse ano foram registrados 230 casos da doença aqui no estado. Zemar passou dias difíceis quando pegou chikungunya. Além da febre e dor de cabeça, a pior parte foram as dores nas articulações. Ele passou três meses sem poder trabalhar. Passei um mês e 15 dias sem andar, andando de moletas. E três meses afastado do trabalho, sou motociclista, não consegui andar de moto mais. Fiquei em casa, contando com a ajuda dos amigos. E tomando remédio, tomando injeções. E depois de quase um ano, o motociclista ainda sente as sequelas da doença. O meu pé esquerdo ainda dói quando eu levanto da cama. Tenho que esperar um pouco o sangue, acho que descer. Aí você começa a andar normal. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, em 2016, neste mesmo período do ano, 331 amazonenses tiveram chikungunya. A preocupação é que o número de casos dessa doença, além da zika e da dengue, aumente. No cenário nacional, a gente tem uma tendência de aumento. Já ficou alerta pelo Ministério da Saúde. Alguns estados aqui do país têm registrado aumento de casos de chikungunya. E nos preocupa naturalmente. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, de janeiro a março deste ano, já foram registrados 230 casos de chikungunya em todo o estado. A maioria deles aqui na capital. Até agora, já foram 108 registros da doença em Manaus. Algumas regiões da Zona Leste são áreas que têm uma infestação maior e são naturalmente mais vulneráveis. Então, é muito dinâmico. O risco ocorre em toda a capital. Então, a gente alerta no sentido de evitarmos a ocorrência desses criadores do mosquito Aedes aegypti, que é a melhor ferramenta para conter essas doenças. E para os especialistas, a maior preocupação é com a proliferação do mosquito, que ainda é grande na cidade. Combate aos focos de criadores do mosquito. Muita chuva e muito lixo e muito recipiente que possa acumular água. Isso é uma realidade triste ainda na nossa cidade. Então, eu acho que a população tem que se conscientizar de que todos, sem exceção, devem evitar e devem combater e devem eliminar todo e qualquer recipiente que possa acumular água. E as pessoas devem prestar atenção para diagnosticar as doenças. Porque logo no início, as três, dengue, zika e chikungunya, têm sintomas parecidos, como febre, dores nas articulações e dores de cabeça. É preciso que o tratamento seja feito de imediato. O que caracteriza a dengue é uma desidratação rápida e progressiva. O tratamento é sintomático e, basicamente, a reposição vigorosa de líquidos. No caso da chikungunya, eu tenho que lidar com a febre e a dor do paciente. No caso da zika, a preocupação maior é com relação às pacientes gestantes. E também não tem um tratamento específico. E para tentar combater esse mosquito, que ainda traz muito medo para a população, a FVS trabalha tanto na capital quanto no interior para controlar o vetor da doença. Olha, quem quiser denunciar terrenos baldios ou locais que tenham criadouros do mosquito, basta ligar para o número 0800-280-8280. No próximo bloco, começa a funcionar em Manaus o Uber, aplicativo de transporte particular de passageiros. E daqui a pouco, na Arena da Amazônia, tem o duelo entre Iranduba e Corinthians. Nós voltamos já já. Música 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 Música